Olá estudantes do quarto ano, anote por favor a data de hoje e também o tema. Eu vou deixar aqui na tela alguns segundos para você poder anotar. Então, eu vou deixar aqui na tela alguns segundos para você poder anotar. Eu vou deixar aqui na tela alguns segundos para você poder anotar. Música A tela de materiais é que para a aula de hoje você vai precisar do que? De um espaço aí na sua casa e do seu corpo e também acompanhar aqui as propostas, certo? Então, contamos com você em uma aula bem participativa. Vamos começar pelo aquecimento. Sei que você já está habituado, então vamos ver o aquecimento e fazê-lo. Vamos lá? Vou colocar a música e vamos começar o nosso aquecimento. Vamos lá! Várias partes do corpo. Concha e... Costas na escuta. Quadril. Respira. Mergulha. Mergulha. Desenrola. E lembra. Pés no chão, cabeça para o teto. Vamos repetir? Mergulha. Desenrola. Pés no chão, cabeça para o teto. Vamos repetir? Mergulha. Aquecimento. Lembra que agora coloca outras partes do corpo. Salto. Agora explode. Fica lá. Ai, solta. Relaxa. Escolha outro lugar ou eu vou para cá. Vamos recomeçar o balanço rápido. E pula. Sacode. Pulse. E solta. Ai, derrete. Escolhe outro lugar. Mais uma vez. Balança. Aumenta. Aumenta mais. Cabeça lá no teto. Explode. E relaxa. Escolhe outro lugar. Troca, troca, troca. Última vez. Balança. Braço. Tronco. Cabeça. Super pulo. Atenção. Explode. E relaxa. Relaxa. Relaxa mais. Vai diminuindo. Vai até lá no chão. Vai. Fica bem pequenininho lá no chão. Fica bem pequenininho. Fica bem pequenininho. Fica bem pequenininho. Eu aqueci. Nossa. Eu estou com um corpo. Eu estou preparada. Para qualquer proposta que vier pela frente. Espero que agora sim estejam aquecidos. Explicando um pouco melhor sobre a aula de hoje. Você deve ter estranhado esse tema. Hoje usaremos a noção de escrita e também de objetos coreográficos como dispositivos para a gente pensar e criar movimentos. O que é um dispositivo? É algo que serve de impulso ou motivo para a gente criar alguma coisa. E isso vem desse autor aqui. O nome dele é William Forsyth. Ele tem 70 anos atualmente. Ele trabalha como coreógrafo e também dançarino. Ele produz então coreografias. Então o intuito da aula de hoje é mais a gente pensar nisso. Como que a gente pode ter um processo criativo de uma coreografia a partir do nada. Lógico que não é do nada exatamente. Nós vamos usar para isso a escrita. O que que é escrita? Representação da linguagem falada por meio de signos gráficos. Então quando a gente está escrevendo, a gente está traduzindo aquilo que é falado para símbolos ou signos. É um conjunto de signos num sistema de escrita. Quando a gente aprende o alfabeto, depois a gente aprende a juntar letra com letra e assim a gente vai configurando esse sistema. É mais ou menos isso que a gente vai usar hoje. Só que não dessa maneira convencional. Então eu vou relembrar aqui com vocês essa imagem. Eu sei que é a terceira vez que você está vendo. Trata-se daqueles desenhos do Pablo Picasso em que ele fazia e era registrado com a luz no espaço. Então eu já vou começar te pedindo que você faça o desenho da primeira letra do seu nome no espaço. Assim como fazia o Pablo Picasso. Imagine que na sua frente existe uma folha, né? E você pode fazer a letra do seu nome. Faça então. Música 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 Então eu gostaria de saber que recursos você usou para reproduzir o desenho dessa letra. Os seus olhinhos, ponto, que forma exatamente você conseguiu criar aí. Você pensou muito sobre isso ou elaborou já de primeira? Esse vídeo que a gente vai ver agora mostra que a configuração dessa letra inclusive, que é uma coisa simples, pode ser diferente. Certo? Por exemplo, você optou por uma letra cursiva ou você optou por uma letra de forma, né? Ela estava em caixa alta ou não. E se a gente desmembrasse ela? Vejam o vídeo e vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Música 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 Parece muita informação, né? Quando a gente vê assim de primeira. Música A gente vai ver então esses elementos um a um para a gente tentar ampliar esse repertório. Certo? Vamos começar pelo ponto. Até porque o ponto é a menor parte de uma composição visual, né? Tomando ele como... ele se torna o centro da atração visual. Por exemplo, ali na tela. Vocês estão vendo um pontinho? Tenho certeza que o olho de vocês foi atraído para ele, né? É isso que a gente quer dizer com a atração visual. Ele é o centro da atração visual. Quando a gente tem mais pontos, a gente vai criando uma ligação entre eles. Tá? Quando a gente está pensando letra, eu tenho aqui a letra do meu nome. O M, né? Está em caixa alta. Então eu posso colocar pontos que vão se conectar para formar essa letra. Esses pontos, o que será que eles vão formar? É um M também. Só que com outro tipo de escrita. Vejam que ali a gente já tem uma curva, uma inclinação, né? Então não que um seja melhor que o outro. São formas diferentes. A linha. A linha, quando a gente conecta os pontos, a gente tem uma linha. Tem várias formas da gente conectar os pontos. E tem uma infinidade de tipos de linhas. Você já deve ter visto isso em algum momento, né? Principalmente quando a gente está estudando artes visuais. Então ali, uma linha reta horizontal, uma reta vertical, a linha diagonal reta. A gente tem a linha curva, a ondulada, aquela linha quebrada e também uma espiral. Então vejam a infinidade, né? De tipos de linhas. A gente também poderia ter ela pondilhada, tracejada e assim por diante. Nesse próximo vídeo que a gente vai ver, nós aprenderemos como utilizar então a ideia de ponto e linha para criar um movimento. Prestem muita atenção. Tchau. 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 se unam em um determinado ponto da sua letra, tá? Se você usou apenas linhas retas, que é o mais fácil, o mais simples das vezes, que você tente deixar ele com mais linhas curvas. Pense também nesse movimento, quanto mais dançante ele já pode se tornar, certo? Experimente então. Legenda Adriana Zanotto Como que foi? E se eu adicionar mais uma informação agora? Em vez de usar as mãos, você fazer usando os pés. Nós estávamos usando até o momento esse plano vertical, certo? Agora vamos pensar essa mesma letra no plano horizontal. E ao invés de usar as suas mãos, desenhe sua letra usando os seus pés. Experimente agora também. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos seguindo mais um elemento. Agora nós temos o plano. A definição ali na linguagem visual, o que é um plano? É quando uma sequência de linhas forma uma superfície. O quadrado, por exemplo, o triângulo, o círculo, são formas, né? São planos geométricos. A gente também tem planos que são mais orgânicos. Necessariamente não precisa ser geométrico. Mas só para a gente entender melhor. E como transformar esse plano em movimento? Como que eu posso pensar dentro daquela lógica? Vamos ver mais um vídeo então e ver como as linhas e os pontos vão se tornando planos dentro do movimento? E as linhas são maiores. conectar e virar planos. Agora então eu vou pedir que você faça toda a sequência que você fez até o momento. Então você vai desenhar a letra com as duas mãos e depois com os pés. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Então voltando agora, vejam que vocês agora têm mais uma ideia, né? Então como esses pontos se transformaram em linhas e de repente agora se transformaram em planos. Percebendo como a gente vai ampliando essa noção do movimento no espaço e até pensando ele como desenho, a gente vai ver mais um elemento que ajuda nessa configuração. É o volume. O que é o volume? É quando a gente tem um plano que se torna algo tridimensional, porque o plano só tem a largura e o comprimento. Quando a gente tem o volume, que é algo tridimensional, a gente tem a largura, o comprimento e a altura. Por exemplo, quando a gente vê um quadrado, é uma superfície plana, bidimensional. Quando a gente vê uma caixa, um cubo, ele é uma estrutura tridimensional, certo? Como a gente pode ver naquela representação ali. A gente tem uma esfera, um cone, um cilindro, um cubo e uma pirâmide. Já que a gente está pensando em movimento, como isso pode se tornar movimento também? Até agora a gente trabalhou sempre a linha, a forma, mais nessa ideia do bidimensional. Como você pode transformar isso em algo tridimensional? Vamos ver o vídeo, que eu tenho certeza que você vai entender como. Obrigado. Então agora você vai adicionar para aquela sequência que a gente já fez, o desenho com a mão, o desenho com o pé, você vai fazer adicionando o volume. Como que vai funcionar? Você faz o mesmo movimento no início, desenhando a sua letra como se fosse um espaço bidimensional, aí com os pés, e aí pense agora como você vai incluir essa informação do volume. Se você fez uma linha aqui na frente, como você pode trazer essa linha para o espaço, indo para trás, para frente, para os lados? Pense aí e faça essa atividade. Pense aí e faça essa atividade. Pense aí e faça essa atividade. Música Mas agora a gente chegou no fim dessa atividade 1 Você pode fazer toda essa sequência Comece a pensar nisso como uma célula O que é uma célula? É um pedacinho de uma coreografia maior Veja que essa combinação do desenho com a mão Desenho com os pés e depois adicionando volume Você pode repetir e explorar como melhorar esse movimento Ou pensar como ele pode se desenvolver melhor, certo? E você já tem a sua célula coreográfica Vou te dar mais um tempinho aqui para você explorar isso Música 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 Muito bem, fiquem com essa informação Dessa célula coreográfica que vocês criaram, tá? Inclusive para ajudar a gente a ampliar um pouco essa ideia, essa noção Eu vou convidar a professora Daniela Nery E ela vai também trabalhar essa proposta com vocês Vamos ver então Olá estudante, eu espero que esteja tudo bem com você Ah, eu quero te dizer uma coisa muito importante Durante as aulas de arte, vocês estão descobrindo Experimentando, experimentando novas formas de mover Novas formas de mover, de dançar Então não esqueça as experimentações das aulas passadas Como em cada aula vamos retomando e somando essas experiências Ampliando todo esse repertório que você está conquistando Então agora, mais uma atividade Você experimentou a escrita do seu nome no espaço Pensando nas linhas, pensando no volume, nos planos Então agora eu vou colocar algumas regras aí na sua experimentação A primeira é que você não pode mais usar as mãos e os pés Opa, você vai ter que descobrir outras partes do corpo Para traçar essa escrita no espaço Vamos usar bastante a imaginação? Imagine assim, o espaço aonde você está Do teto até o chão tem uma folha em branco E de uma lateral até a outra, essa folha chega até lá Ela é gigante, essa folha tem todo esse espaço onde você está E você vai escolher outras partes do corpo para a escrita do seu nome Por exemplo, você pode escrever com o cotovelo Com o joelho Equilíbrio aqui Com o topo da cabeça Até com a pontinha do nariz Nossa, existem muitas possibilidades Vai aí da sua criatividade e de você explorar essas várias partes do corpo Posso colocar mais uma regrinha? Pense no tamanho, na dimensão deste movimento Porque eu posso, vou com o cotovelo Uma letra muito grande E de repente com a minha orelha Uma micro letrinha E assim você vai combinando diferentes partes do corpo e diferentes tamanhos Posso colocar mais uma, só mais uma Durante a sua experimentação, durante o movimento Você vai realizar uma pausa Em que momento? Não sei, você vai escolher Qual o tempo de duração dessa pausa? Também não sei Você vai escolher Eu vou dar um exemplo aqui Eu vou escrever o meu nome E eu fui escolhendo alguns momentos de pausa Até a aceleração do movimento Às vezes eu fui rápida Às vezes lenta Sabe quando o movimento E a nossa sequência de movimento não fica assim linear Você traz surpresas no meio Da sua sequência É isso que tem que acontecer Esses picos de surpresas Às vezes ele está lá dançando e Para Às vezes ele está dançando muito rápido E desacelera Vai para o lento Então eu tenho certeza Que vocês já podem experimentar isso Esses picos de surpresas Que acontecem durante a sua dança Vamos testar? Às vezes ele está dançando e o polêmizmente Olhe ele está também Às vezes ele está dançando e o polêmizmente Então eu vou ter desses picos de surpresas Que acontecem quando o tempo E a sua dança E a sua dança E a sua dança E a sua dança Brasca, Paulo! 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 São muitas informações, né? A escrita do nome, diferentes tamanhos, velocidade, diferentes partes do corpo e ainda a pausa. Mas eu acredito que você conquistou muitas possibilidades. E essas conquistas você tem que usar, sabe aonde? Na sua célula, que você até agora estudou, elaborou uma célula com o seu nome. Então utilize isso. Ah, em tal momento eu posso parar. Em tal momento eu posso ser mais rápido, posso ser mais rápida. Ok? Pense nessas relações. Muito bem, espero que vocês tenham entendido todas essas possibilidades. Eu sei que é bastante informação. Agora a gente vai para a segunda parte da aula, que são os objetos coreográficos, certo? O que é um objeto coreográfico? São objetos usados como dispositivo para os movimentos. A gente vai entender melhor isso vendo esse vídeo que eu vou passar a seguir. William Forsyth nasceu nos Estados Unidos. E durante mais de 20 anos ele foi o diretor do balé de Frankfurt, na Alemanha. Ele coreografou diversos grupos pelo mundo e fundou também a sua própria companhia, a The Forsyth Company. Hoje, com 69 anos, ele é conhecido por ser um dos coreógrafos mais inventivos do nosso tempo. Ele é um estudioso da coreografia, da criação e composição de movimento. Desde os anos 90, o Forsyth vem desenvolvendo uma série de trabalhos que vão além dos palcos e que procuram estudar o movimento em outros formatos. A essa série de trabalhos ele chamou de objetos coreográficos. Em Lectures from Improvisation Technology, ele mostra como esse corpo retira a sua dança de um espaço vazio, traçando pontos, linhas, planos e curvas a partir desse espaço. Eu acho que aqui a gente tem um retrato do pensamento de um coreógrafo e do trabalho de um bailarino improvisando, criando dança e movimento. Muito bem, então agora ficou mais claro, deu para entender melhor a partir daqueles pêndulos. Perceberam como é interessante essa ideia de que aqueles pêndulos te motivam a pensar esses deslocamentos. Outra coisa que é falado no vídeo, como é inata essa nossa habilidade de fazer esses movimentos, como se fosse uma dança mesmo. Todo mundo tem isso. Nós vamos agora para a atividade 2, onde a professora Daniela Nery vai, a partir de objetos, fazer com que a gente pense o deslocamento, certo? Vamos fazer então. Agora, mais uma experimentação. Utilizando objetos e objetos do nosso cotidiano. Coisas que temos em casa. Bem fácil, ok? Vocês vão ser apresentados a um objeto e vocês vão se transformar nesse objeto. Presta atenção no volume, se ele é comprido, estreito, largo. E você vai se transformar nesse objeto. E vai ficar na forma dele. Numa pose. Parado. Quando eu der o sinal, você vai sair no espaço. Você vai se deslocar. Mas você não vai desmanchar a forma e sair simplesmente. Como esse objeto se desloca no espaço. Vamos lá. Vou dar um exemplo. Se aparecer ali na tela uma xícara, eu vou me transformar numa xícara. E fico lá na xícara. E quando eu falar, sai no espaço. Como será que essa xícara sai? Olha lá. Eu criei esse jeito de sair a xícara. E você vai criando os modos de deslocamento desse objeto. Entenderam? Então, prepara sem medo de errar. Arriscar. Primeiro objeto. Um lápis. Se transforme num lápis. E agora? Como esse lápis sai no espaço. E aí? Como é que foi? Circulou no espaço. Como que esse lápis dançou? Vamos para o próximo? Presta atenção. E o próximo objeto é uma bola. Vai lá. Se transforme numa bola. Estátua. Como essa bola passeia pelo espaço. Vai lá. Muito bem. Vamos para outro objeto. Será que ele é muito diferente ou parecido com a bola? A lâmpada. Será que as formas são parecidas? Mas são diferentes. Com outra forma. Vai lá. Desloca. Passeia no espaço. Lâmpada. Muito bem. Agora um outro objeto. O importante é você acreditar que você é esse objeto agora, hein? Uma caixa. Vai lá. Você agora é uma caixa. Como que a caixa cria vida e se desloca no espaço. Vai lá. Muito bom. Um outro objeto agora. Só que eu tenho uma coisa para falar para vocês. Vocês vão se transformar num garfo. Veja bem. Veja bem. Observe. E se transforme num garfo. Eu acho que isso é difícil, hein? Como que um garfo se desloca no espaço. Foi. Outro objeto. Outro desafio. Uma folha. Como será que uma folha se desloca no espaço? Podemos pensar até na qualidade desse movimento. Será que ela é leve ou ela é pesada ao se deslocar no espaço? Vai lá, folha. Outro volume. Outra forma. Um copo. Como será que esse copo sai de um lugar para o outro? Outro. Outro. Próximo objeto. Uma escova de dente. Só que tem uma coisinha que eu quero colocar aqui para vocês. Ela não vai só simplesmente sair de um lugar ao outro. Sabe o que você vai imaginar? Sabe aquele, o anterior, o exercício anterior que a gente imaginou essa grande folha? Agora a sua sala, o seu quarto, onde você estiver, tem uma boca gigante. Dentes enormes. E essa escova de dente vai começar a escovar todos esses dentes. Como será? Imagine uma boca que vai de um lado ao outro. Lá de cima para baixo. Escove todos os dentes. E você é essa escova. Foi. E aí, conseguiu escovar? Último desafio. Agora você vai se transformar numa borracha. Volta. Volta a nossa folha gigante. Você escreveu tanto. Você fez a escrita do seu nome no espaço. Eu acho que essa folha gigante, ela está com vários traços. Agora, sabe o que vai acontecer? Você borracha, você vai apagar essa folha. Mas imagine que você riscou lá de cima, até lá embaixo e para todos os lados. Qual que é o movimento da borracha ao apagar? Lembre-se, acredite que você é uma borracha. E comece agora a apagar toda essa folha. E aí, como é que foi essa experimentação com os objetos? Acho que muito divertida. Apagou, escovou, teve um copo dançando, teve um garfo se deslocando. Espero que tenham gostado. Só lembrando, então, nós vimos como a escrita pode possibilitar um pensamento de criar movimentos. E depois, como a gente pode também, com os objetos, criar esses movimentos. Espero que vocês tenham gostado. Até logo. E aí, como é que vocês acharam? Obrigado.